E aí, estamos começando mais um vídeo deste canal! E se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui, nesse meu trabalho, é desmistificar o místico. Eu não estou falando sobre signos. Eu estou falando sobre as coisas desse trabalho aqui que eu tenho, que são novas o suficiente para que nem todo mundo entenda como funciona. E existe uma aura meio mágica em torno disso, em que as pessoas fazem muitas suposições. E quando você vai ver na prática, não é assim que funciona. Então, hoje, eu resolvi falar sobre como é ser embaixadora da sala online. E quando eu quero deixar claro o sala online, é porque existem vários formatos para esse título de embaixadora de uma marca. Só que eu sou embaixadora da sala online há cinco anos. Faz muito tempo. Isso quer dizer que é uma história, gente. Cinco anos há mais tempo do que o Manuel existe no mundo. Então, é uma história longa, né? Uma história construída há muito tempo. Então, eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre como é ser embaixadora da sala online. E que eu acho que é uma das marcas pioneiras nesse formato de trabalho com influenciador, né? Eu acho que, honestamente, foi uma das primeiras que aconteceu comigo e que eu vi no mercado a fazerem isso. A contratar influenciadores a longo prazo e fazer desses influenciadores embaixadores da marca. E eu acho que foi um trabalho pioneiro que deu tão certo que, na sequência, muitas outras marcas começaram a fazer esse tipo de trabalho também. Então, hoje, eu vou responder as dúvidas sobre esse tema que vocês me mandaram no Instagram. Tem muita coisa legal. A primeira pergunta é a pergunta da Bela, que não é a Bela da fera, é só a Bela Assunção. Será que ela é parente do Fábio Assunção? É muito mais legal do que ser parente da fera ou não. Não sei. Enfim, ela perguntou o que eu acho que tem que ser a primeira pergunta a ser respondida aqui para esse vídeo ter sentido, que é o que é ser embaixadora de uma marca. Ser embaixadora da Salon Line é mais do que apenas fazer publicidade para essa marca. É uma história construída juntas. Então, assim, o contrato de trabalho é mais longo. Eu tenho um contato direto com as pessoas que trabalham na marca. Eu conto uma história sobre como esses produtos fazem parte da minha vida, né? Já que eu falo deles com mais frequência, eu faço parte de processos dessa marca que eu não faria caso eu não fosse embaixadora. Eu tenho um conhecimento sobre aqueles produtos muito mais aprofundado, porque tem um período maior para que isso aconteça. E também sobre a marca. Eu tenho um conhecimento sobre a marca muito maior do que caso eu não fosse embaixadora dela, caso eu não trabalhasse com essa marca há muito tempo. Então, assim, resumidamente, ser embaixadora de uma marca é trabalhar com essa marca por um período de tempo maior. E isso inclui várias outras ramificações que eu expliquei aqui e que eu vou explicar conforme eu for respondendo as próximas perguntas. Mas, na essência, é isso. Ser embaixador é trabalhar com aquela marca por um período longo. Ninguém é embaixador fazendo um stories ou um post no feed, entendeu? Você é contratada pelo ano todo? Como funciona? Na sala online, os contratos de embaixadores são anuais. Então, sim, a gente é contratado durante 12 meses para trabalhar com a marca. Isso varia, né? De marca para marca, de empresa para empresa, mas na sala online funciona assim e, honestamente, é como eu mais adoro trabalhar. Porque é isso, né? É uma história construída mesmo. Sabe? Isso não quer dizer que quando eu faço uma publicidade pontual, ela é menos importante do que... Não é sobre isso, mas é sobre o quanto ser embaixadora de uma marca te dá muito mais conteúdo para ser criado, estudado, produzido, sabe? É uma história mesmo, né? Você acaba fazendo com que aquela marca e aquele produto façam muito mais parte da sua vida e da história que você conta na internet. Então, sim, na sala online os contratos são de um ano e, como eu disse, isso varia, né? Mas nunca é um... Para você ser um embaixador é um contrato, tipo, pontual, assim, de um post, sabe? É sempre por um período maior. E toda vez que vai trocar o ano, a gente já fica naquela ansiedade. Tipo, será que vamos renovar? Não vamos renovar? Aí começa a rolar conversas, né? Que são conversas muito, assim, profissionais mesmo, de trampo. Para entender se a marca ainda conversa com o influenciador, se faz sentido que ele continue sendo embaixador ou não. Para ambas as partes. Não só do lado da Saloon, nem só do lado do influenciador, mas para ambas as partes. E quando as duas partes concordam que vale a pena, vale a pena, né? Seguir, enfim, continuar, faz sentido. Não é nem valer a pena, mas faz sentido. E quando não, aí, enfim, é uma história que pode ser pontualmente encerrada e retomada ou não, enfim, né? Ah, é um acordo comercial mesmo. É uma conversa comercial. Gente, essa foi a pergunta recorde. Eu recebi muito! A pergunta recorde de vocês foi se eu preciso usar só Salon Line, se eu só posso usar Salon Line. Mas eu escolhi responder essa aqui porque eu acho que ela tem uma coisa ainda a mais do que só isso. Que é se eu posso usar só os produtos com os quais eu me identifico. Então, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. Gente, não é que assim, tem uma câmera na minha casa e aí a Salon Line fica inspecionando se eu vou usar outra marca ou não. Não é isso. Mas, publicamente, eu só vou me referir a produtos de cabelo que sejam da marca da qual eu sou embaixadora. Porque o nosso contrato é assim. Existem contratos de marcas que o influenciador é embaixador, mas não existe exclusividade. Isso quer dizer que ele pode ser embaixador daquela marca e falar de produtos do mesmo segmento de outras marcas. No caso da Salon Line, existe um contrato de exclusividade. Então, publicamente, eu vou falar apenas dos produtos da Salon Line. Isso não quer dizer que eles estão aqui me vigiando pra saber se eu tô usando outra coisa ou não. Faz sentido eu usar outras coisas ou não? Depende. E aí, tô sendo aqui o tempo inteiro 100% honesta com vocês. Eu gosto muito de testar coisas. Então, pra mim, em algumas esferas, faz sentido. Mas não faz em muitas outras. Tipo, tenho acesso a tudo que a Salon Line tem e é uma gama de produtos muito completa. Se eu sou uma embaixadora daquela marca, eu quero produzir o melhor conteúdo possível pra quem me acompanha sobre aquela marca. Então, qual que é o sentido de eu usar outra, entendeu? Eu vou conhecer mais a outra do que a que eu sou embaixadora? Entende? Não faria sentido, assim, né? E não faria sentido, dentro do que eu acredito nesse trabalho, eu ser embaixadora de uma marca que eu não acho muito boa. Que me satisfaça no meu uso pessoal, entendeu? Eu não faria. Eu, puta, já recusei ser embaixadora e com contratos longos de marcas que não faziam sentido pra mim. E então, eu usaria a Salon Line mesmo se eu não fosse embaixadora da marca. Entende o rolê? Então, basicamente, essa é a resposta, assim. E aí, a resposta do se eu posso só usar o que eu me identifico, eu acho que na Salon Line é uma resposta que já tá explicada pra vocês, né? Pô, a Salon Line tem uma gama de produtos pra cabelo cacheado gigantesca que eu nunca nem abri, que eu nunca nem cheirei, que eu nem tenho. Porque não faria sentido, meu cabelo é liso. Tem alguns produtos cacheados que eu já me aventurei pra cacheadas, que eu já me aventurei a usar e que foram muito legais. E que eu já falei aqui, eu até fico feliz quando eu uso algo do Tô de Cacho, da linha Tô de Cacho, que eu fico, ah, então eu sou do Tô de Cacho. Mas, gente, eu não vou usar um produto pra cabelo crespo, né? Qual seria o sentido disso? Então, obviamente. E vou aproveitar pra responder uma outra pergunta, que é essa pergunta aqui, né? Se é claro que algum desses shampoos não deu certo pro seu cabelo, mesmo assim você fala que deu, por que eu faria isso? Essa é a pergunta. Nenhuma possibilidade faria valer a pena eu dizer que algo é bom e que deu certo se não deu. Então, assim, quando algum produto chega, né, da Salon Line, de uma marca que eu sou embaixadora e não funciona pra mim, eu penso em várias coisas. Vale a pena eu continuar sendo embaixadora? Esse produto não funcionou por quê? É porque ele não é pro meu cabelo? Ou é porque ele simplesmente não funcionou no meu cabelo? Ou é porque a marca tá enganando? Ou é o quê? O que que é? Dependendo dessa resposta, aí eu concluo o que fazer. Então, assim, se eu sou embaixadora de uma marca que só tem um produto e aquele produto não funciona pra mim, não faz sentido. A Salon Line tem uma gama de produtos que não são pro meu cabelo. Então, é óbvio que eles não vão funcionar pra mim. Ah, mas tem um produto de meio liso que não funcionou pro seu cabelo? Até hoje, os produtos que eu nunca usei de meio liso são produtos, por exemplo, pra aquelas, por exemplo, máscaras que vão tingir o cabelo de... Tingir não, mas que dão uma potencializada no preto, né? Não faria sentido. Ou então, os produtos matizadores, que eu nunca tinha usado antes de platinar o cabelo. E só usei quando eu platinei, não uso mais. Né? E assim, não faria sentido eu usar um negócio e ele não funcionar. E eu falava, gente, é incrível, super funcionou. Se tudo que eu tenho de mais precioso aqui é minha credibilidade. Porque daí vocês vão comprar, não vai funcionar e vocês vão falar, Carol, mentirosa. E aí, Carol, mentirosa, não vai me vender nenhum produto. E aí, nenhuma marca vai me querer. E aí, acabou meu trabalho aqui. E aí, então, né, a resposta é clara e objetiva. É óbvio que eu jamais falaria que algo funciona se não funcionasse pra mim. E viu? Não funcionar pra mim não quer dizer que não vai funcionar pra todo mundo. Pode ser que não funcione pra mim, mas funcione pra outra pessoa. E aí, talvez, quem esteja dizendo que funciona, funcione pra aquela pessoa. Tem coisas óbvias que a gente sabe que é enganação e que não funciona pra ninguém. Eu não tô falando desse tipo de coisa. Tô falando de coisas, de produtos que são bons, mas que não são feitos pra ser unanimidade, né? E aí, gente, é isso. Por isso que o mercado da beleza é tão variável e existem tantos produtos. Porque existe o produto ideal, o melhor produto pra aquela pessoa naquele momento. Porque também tem isso no momento, né? Que é o que eu tava falando sobre ser platinada, por exemplo. Hoje os produtos matizadores não fazem sentido pra mim, mas fizeram em outro momento, né? Você recebe porcentagem nas vendas? Não. Eu não trabalho de nenhum jeito com produtos que eu ganho na venda. Isso não... pra mim, me faria ter uma ansiedade de vender quantidade que eu não quero ter, sabe? Quando eu ofereço um produto pra vocês e conto sobre ele, eu tô dividindo a minha experiência e vocês fazem o que vocês bem entenderem com isso. E eu quero que assim seja, sabe? Eu jamais faria isso ainda ganhando porcentagem de venda, mas eu acho que poderia gerar uma ansiedade de saber quanto vendeu, de... sabe? Não funciona. Então, não, eu não ganho nenhum tipo de comissão de venda da Salon Line. Não é um contrato que tem isso e eu não faço isso com nenhuma outra marca. Diferente de quando a gente lança um produto com uma marca. Aí é diferente. Aí existem contratos de comissão, mas não é o meu caso da Salon Line e eu não trabalho assim. E gosto muito disso. Não sei se isso vai mudar um dia, mas por hora eu prefiro assim. Tá, e já que a gente tá falando sobre ganhar, quanto você ganha por cada publicidade que faz com a Salon Line? Funciona assim, gente. Essa conta, ela é feita no contrato anual. E aí eu já vou aproveitar pra responder essa outra pergunta, né? Tem entregas já alinhadas desde o início? Sim. Então é assim. No contrato anual, lá no começo do ano, quando a gente vai fazer esse contrato, se estabelece quantas entregas eu vou ter. Então, quantos posts no Instagram, quantos vídeos no YouTube, quantos TikTok, sei lá, quantas presenças em evento. E aí isso, cada coisinha dessas tem um valor. Isso é somado e aí chega-se no valor final do contrato, que não é o valor total de somado. Porque quando você trabalha a longo prazo com uma empresa e é um contrato de um ano, acaba saindo mais barata as entregas pontuais do que quem faz isso pontualmente, entendeu? Como você tá fechando um pacote, é como você, sei lá, como funciona o sistema de venda de várias coisas, né? Se você compra mais unidades, sai mais barato. É basicamente isso. Essas entregas são concluídas, né? Acertadas no começo do ano e aí existe esse valor. Na sala online a gente ganha por mês, então eu sei quanto eu vou ganhar no ano. Mas esse ganho é dividido no mês, entendeu? Eu não ganho tudo de uma vez em janeiro e vou entregando, não. Eu ganho no mês um valor que já estava acordado lá no começo, que foi dividido perante essas entregas que já estavam acordadas. Só que assim, acontece de entregas eventualmente mudarem, porque a marca quis ou eu achei legal. Tipo assim, puta, me deu muita vontade de, em vez de fazer o que estava programado para esse mês, fazer outra coisa. Salon online, vamos trocar? Aí a gente conversa e acerta. E isso não é acertado por fora, não. Não é que, tipo, eu vou ganhar mais grana. Não, é acertado dentro dessas entregas que eu tenho durante o ano. A mesma coisa com a saloon. Tipo, sei lá, eles querem alguma outra coisa que não estava aqui no contrato. A gente revê isso. E é isso que é legal de ter essa intimidade com a marca, sabe? E ter esse contrato a longo prazo. Eu penso que esse tipo de coisa funciona muito bem com a sala online, porque apesar de existir tudo certinho, amarrado, como um trabalho tem que ser, as coisas são feitas de forma orgânica, né? As coisas são feitas de forma muito leve e funciona. Eu me sinto livre, eu não me sinto amarrada, entendeu? Todos os meses. Não é. Eu me sinto livre, porque eu sei que eu tenho a possibilidade de transformar isso em outras coisas, se for legal. É basicamente isso. Então, deu pra entender, né, sobre o ganho por publicidade. Não é assim, né? É um contrato. A gente ganha pelo contrato, que tem essas publicidades divididas ao longo dos meses. Aí eu vou emendar nessa outra pergunta, que é sobre poder criar livremente os publis. Sim, eu posso. E seria muito difícil ser embaixadora de uma marca há tantos anos. Se eu não pudesse criar livremente, eu não ia aguentar. Eu não ia ser feliz, sabe? Então, eu posso. O que acontece é assim, todos os meses, a Salon Line nos manda um cronograma de postagem. Então, dias do mês... Isso no começo do mês, né? Até no final do mês antecedente, assim. Antecedente que fala anterior. E aí a gente entende o que a Salon Line tá querendo, assim, de entrega. Eles até, quando vai ter lançamento de um produto, alguma coisa nova, eles colocam ali sobre esse produto. Tipo, ah, ia ser legal você testar isso aqui. Mas como eu vou fazer? Se eu vou fazer ou não, tá na minha mão. E assim, se eu acho que não tem nada a ver, se eu não quero falar daquele produto, se não deu tempo de testar, se eu tô muito apaixonada por outra coisa, eu aviso. Falo, Salon, puta, eu quero muito... Eu sei que vocês sugeriram, né? Mas eu quero muito falar disso aqui. Eles nem juram. É tipo, bora, pode fazer. E eles não aprovam publicidade. Que é uma coisa, assim, quase inédita no mercado. Que eu sei que é muito arriscado, que as marcas devem ter muito medo. Por isso, a maioria não faz. Mas assim, eu jamais estaria trabalhando com a Salon Line há tanto tempo, se não fosse assim. É uma confiança, né? É uma confiança estabelecida, uma confiança criada, uma confiança que quando for quebrada, não vai mais fazer sentido. Mas ela existe. Então a Salon Line confia em mim o suficiente pra me deixar apertar no publicar e confiar, sabe? Saber que o que eu tô falando ali é verdade, é feito com carinho, com esforço, de uma forma profissional e assim funciona. Eu sou muito livre. Tem algumas vezes que eu publico umas coisas e na legenda eu, puta, desculpa a Salon Line, eu não... Mas tipo esse vídeo, tá ligado? Tipo, os vídeos de YouTube, algumas coisas passam por aprovação, assim. Os vídeos de YouTube são uma delas, assim. Mas nunca um vídeo voltou. Nunca. E aí, esse aqui é um tipo de vídeo que eu fico meio assim de mandar. Que eu tô entregando muito, né? Mas a Salon Line não é a marca que... Eu acho que eles... Por trabalhar tanto tempo com eles, conhecer a filosofia da marca, que é muito alinhada à minha, existe essa verdade, essa sinceridade na hora de fazer a coisa. Que é isso que eu tô fazendo aqui agora. Então, apesar de rolar esse... Que eu sei que muitas marcas falariam... Não, você tá indo... Eu sei que a Salon Line não é assim. Então, entendeu? Porque funciona. É, a Ana perguntou se eu tenho a minha opinião ouvida a respeito dos produtos, né? Sim. Inclusive, quando eu quero muito um produto, tipo um tipo de produto, eu fico enchendo o saco. Participo dos testes. Quando um produto vai ser lançado, muitas vezes, eles fazem a gente testar. Fazem a gente testar não, né? Pedem pra gente testar. Eu amo fazer isso por muito tempo. E aí, a gente vai contando o que funciona, o que não funciona. Como foi que agiu, como não agiu. E assim, a fórmula vai mudando até chegar no produto que tá pra vocês. Isso também faz parte de um trabalho de embaixador. E é uma parte que eu amo. Que nem sempre tá na frente das câmeras, mas que é fenomenal. E que faz muita coisa fazer sentido, sabe? Então, sentir a necessidade de um produto, ir falar com a marca, ter essa abertura, ver ele nascer, ver ele acontecer. Ou então, saber que a marca vai lançar aquilo. Inclusive, já aproveito pra responder essa pergunta dos spoilers. Sim, a gente tem spoiler de muita coisa. E testando isso, e poder dizer, ó, não curti isso. Não gostei desse cheiro. E aí, muda. E aí, entendeu? Isso é genial. É muito, 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 muito legal. E eu acho que faz muito do meu trabalho ter sentido. Porque eu ouço vocês também. Então, eu tenho uma percepção do mercado que talvez a marca não tenha, né? E aí, somada a minha percepção de uso daquele produto, faz aquilo ser muito mais legal pra mim e pra vocês. Eu amei essa pergunta, Joana. É louco isso. Porque não é assim que funciona com todas as marcas. Principalmente uma marca de produtos pra cabelo. Mas a Salon Line tem uma frase que é transforme-se em você. E como é que uma marca teria esse discurso se quando uma embaixadora quer transformar, se transformar nela mesma, seja lá o que isso significar, ela não possa fazer ou ela tem que avisar. Não existe isso. Pra Salon Line não existe isso. Inclusive, a Xongani raspou o cabelo e ficou careca por um tempo em que ela era embaixadora da Salon Line. Uma marca de produtos pra cabelo. Então, sabe? Eu acho isso, assim, genial e foda. Não tem outra palavra pra dizer. Porque é isso. É uma marca que não é à toa que ela tá ali falando transforme-se em você. Isso funciona pra todo mundo, entendeu? Inclusive pra quem tá anunciando os produtos que essa marca tem. E isso é verdade, né? Então, não. A gente não precisa avisar. E não, não existe pode ou não pode com o seu cabelo na Salon Line. Você pode se transformar em você como você quiser, quando você quiser. E seja lá o que isso significar. Inclusive, ficar careca. Essa pergunta das viagens é bem legal também. E, inclusive, eu tava conversando disso esses dias com um amigo. Que, assim, é meio... Por isso eu entendo a coisa mística, assim. Tipo, como funciona uma viagem com a Salon Line? Que vão várias pessoas, fica todo mundo produzindo conteúdo. Como é? Você tem que mostrar os produtos? Como funciona? Com a Salon Line tudo é muito natural. Então, assim. Vamos ter um encontrinho no Peru. Pontualmente, eles vão querer algum tipo de conteúdo para a marca. E eles combinam isso com alguns influenciadores antes da viagem. Pra saber se tudo bem. E pra pessoa se programar e entregar aquilo. Do contrário, né? Quando isso não rola com você, que é influenciador. Porque são muitas pessoas. Então, nem sempre todas são solicitadas em todos os encontrinhos. Pra fazer algo pontual. Quando isso não rola, você tá livre. Você tá livre pra produzir o que você quiser. Como você quiser. E se você quiser. Eu entendo que ir pra uma viagem dessa e não fazer nenhum tipo de conteúdo. Não seria interessante pra nenhum embaixador. Por um zilhão de motivos. Então, acaba que todo mundo produz conteúdo. A escolha das influenciadoras é feita de um jeito muito sábio, né? De um jeito muito profissional. O suficiente pra saber que essas pessoas não vão fazer as mesmas coisas. E que esses conteúdos vão ser complementares. Então, tudo é pensado lá pela equipe da Salon antes de escolher esses perfis, né? Então, a coisa é... Ninguém precisa combinar o que vai fazer. Porque a gente sabe que cada um vai fazer do seu jeito e vai fazer diferente. O que é feito, por exemplo, é que a gente acaba vendo ali a oportunidade de gravar com pessoas diferentes. Que você nem sempre tem contato, mas que estão ali com você. Então, a movimentação é feita por nós mesmas. De ir uma falar com a outra. Vamos gravar não sei o que. Vamos fazer não sei o que. Porque, inclusive, durante a viagem, a Salon Line sempre deixa um espaço livre pra criação, né? Que não tem nenhuma atividade, nenhuma coisa, assim, nenhuma visitação num lugar da viagem, entendeu? É livre. E aí, cada um faz o que quer. O que a Salon Line sempre pede, quando a gente tá viajando com eles, é sempre sinalizar isso, né? Pra quem tá seguindo. Então, usar uma hashtag, marcar a marca, enfim, alguma coisa assim. É assim que funciona. É muito legal, assim, por vários motivos. Tem a chance de estar ali. Estar ali com pessoas que você não viajaria, talvez, se não fosse assim. Estar ali com uma marca que você é embaixadora. Estar ali livre, mas a trabalho. Enfim, sabe? Então, é muito legal. Gente, foram muitas perguntas, assim. Dá pra fazer um parte 2 desse vídeo. De tanta coisa. Eu acho que ele já tá muito longo. Então, eu vou parar por aqui. Espero ter respondido a maior parte dessas perguntas. Se tiverem muitas dúvidas ainda, deixa nos comentários. Eu vou entrando e se achar legal, eu vou respondendo. Se não, a gente faz um parte 2. Por quê? Por que não? Esse canal é nosso? A gente faz o que a gente quer. Não é mesmo? Quando a gente fala, né? Eu tô falando tantas coisas maravilhosas. E quando vocês veem, né? Parece que é fácil. E é fácil. Mas nem tudo que é fácil não dá trabalho. Né? Então, é fácil porque é gostoso. Porque tem prazer, né? Porque existe entrega. Mas dá muito trampo. Porque é um trampo. E eu gosto de sempre ressaltar isso pra não dar falsa impressão. Sabe? Pra quem tá consumindo conteúdo. Existe um planejamento. Existe entrega. Existe todos os meses. A gente tem que passar pra essa online um relatório do que funcionou ou não, né? Os números. Então, é claro que existe um acordo comercial atrás de tudo isso. E que é importante. Que precisa ser cumprido. Que precisa ser feito. Mas no todo, é quase místico. É legal quase misticamente, assim, falando. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelha Tchau.